Reviravolta geral na venda de João Gomes faz futuro do jogador ficar incerto. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira, direto de Vitória. Daqui a pouquinho o Mengão está chegando aqui na capital do Espírito Santo para jogar contra o Madureira amanhã pelo Campeonato Carioca. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para nós. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Eu começo o vídeo já falando sobre um desfalque de última hora no Flamengo. Isso porque o Flamengo soltou a lista dos relacionados sem a presença do volante Vidal. E daí o Flamengo soltou uma nota oficial logo depois dizendo o atleta Arturo Vidal apresentou um desconforto muscular e não foi relacionado para a partida contra o Madureira. Lembrando que o Flamengo vem para a vitória hoje, chega por volta de 7 horas da noite e daqui a pouquinho eu estou deixando o hotel que eu estou aqui e estou indo lá para o hotel onde vai ficar hospedado o Flamengo para poder fazer toda a cobertura da chegada do Mengão e você vai acompanhar sempre lá no nosso canal secundário, redação Ninho, a chegada do Flamengo aqui em Vitória e a gente está acompanhando tudo para vocês. Então o Vidal não vem. Quem são os jogadores que vão, Flazueiro? São esses os jogadores do Mengão que estão vindo aqui para a vitória para jogar amanhã contra o Madureira. O técnico Vitor Pereira quer dar rodagem ao time, quer botar o time para jogar. Havia até a expectativa de quem viesse aqui para a vitória fosse só os garotos, mas não. Vai vir a equipe principal, vai vir o time principal. O técnico Vitor Pereira quer dar rodagem a esse time, quer fazer esse time ganhar forma, quer fazer esse time jogar do jeito dele e a gente, é claro, vem acompanhando o Flamengo em todos os jogos do Mengão. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é Mais uma vez, o goleiro Hugo Souza não foi relacionado. Não está dentro dos relacionados. A gente vê o Matheus Cunha e o Diogo Alves relacionados. São os dois goleiros aí, o segundo e o terceiro goleiro. Para o jogo de amanhã, o Hugo Souza está em negociação com o Benfica. Ele que negou nos últimos dias uma proposta do Vissel Corpo e do Japão. O seu empresário conseguiu abrir uma negociação com o Benfica. E nesse momento, o status dessa negociação é o seguinte. O Benfica colocou uma proposta oficial na mesa do Flamengo para levar o Hugo Souza. O Benfica quer o jogador. Tem uma proposta oficial dos portugueses na mesa do Flamengo pelo goleiro do Mengão. Agora, basta a gente aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Mudar de assunto, falar agora sobre o Flamengo na briga por jogador que joga no Manchester United. Fabrício Romano trouxe a informação de que o Manchester United agendou uma nova reunião com o empresário do Facundo Pelistre. Pelistre. Eu falava pilastre, mas é Pelistre. Facundo Pelistre, jogador uruguaio que está no Manchester United. A situação é a seguinte. O Manchester United está conversando com o empresário do jogador para poder liberar o jogador por empréstimo. O técnico do Manchester gosta do atleta e quer que o atleta jogue mais jogos. Quer que o atleta ganhe mais rodagem. E por isso, chama o seu empresário para uma conversa. Existem três times que estão brigando pela contratação desse jogador. Três times grandes. Porque tem o Botafogo aí que foi especulado, tem outros times. Mas os times que estão brigando pelo empréstimo do atleta são Valência, Bolonha e Flamengo. Segundo Fabrício Romano, foram os três times aí que sondaram o Manchester, que chegaram no Manchester e falaram, olha, se quiser emprestar, manda para cá que aqui ele vai jogar. Foi basicamente essas três equipes que foram até o Manchester fazer uma sondagem barra proposta pelo jogador. Pelo de assunto aqui, o presidente Rodolfo Landim, que ontem deu uma entrevista para a TV Brasil garantindo que a prioridade do Flamengo não é mais o estádio próprio e sim assumir de vez o Maracanã junto com o Fluminense, ele foi perguntado sobre o Vasco da Gama, que é um outro time considerado grande no Rio de Janeiro que também quer jogar no Maracanã. E o Landim disse que sim, o Vasco pode jogar no Maracanã dependendo aí da condição do gramado, dependendo também da tabela dos jogos para que não se prejudique o gramado. E o Landim chegou a falar que conversa com o John Testo, que é o dono lá do Botafogo, um dos acionistas majoritários do Botafogo, da SAF do Botafogo. E o John Testo vai começar, provavelmente também a abrir um pouco o Engenhão para que se o Vasco precisar jogar, não jogar só no Maracanã, jogar também no Engenhão e não prejudicar tanto o gramado do Maracanã. Vamos aguardar para ver. Fato, a torcida ficou muito chateada com essa declaração do presidente Rodolfo Landim dizendo que a prioridade do Flamengo não é mais o estádio próprio e sim assumir de vez o Maracanã. E assim, eu também fiquei chateado porque o próprio Landim falou que o Flamengo ia construir um estádio para 100 mil pessoas. E agora muda o assunto, muda o papo, fala que não, que a prioridade agora é o Maracanã. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a reviravolta na venda do João Gomes porque o João Gomes pode não mais sair do Flamengo para o Wolverhampton da Inglaterra. O que aconteceu? Tem no Rio de Janeiro um representante do Lyon da França que apresentou uma proposta para o Flamengo melhor. 18 milhões de euros pelo João Gomes. O Wolverhampton havia acertado com o Flamengo já 17 milhões de euros. O Wolverhampton já está tudo certo lá para receber o João Gomes. Porém, aqui do lado do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim não assinou a venda. Enquanto o Landim não assinar a venda, o jogador não está vendido. E aí que está. O Lyon entrou com uma proposta, colocou 18 milhões, 1 milhão de euros a mais na mesa do Flamengo para poder tentar atravessar a negociação do Wolverhampton. Por isso, o presidente Rodolfo Landim não assinou porque, nesse momento, o Flamengo negocia o jogador com os dois times. Tanto com o Wolverhampton como também com o Lyon da França. E eu queria saber de vocês. O Flamengo deu a palavra para o Wolverhampton. O jogador quer ir para o Wolverhampton. A preferência do João Gomes é ir para o Wolverhampton. E agora aparece uma proposta um pouco melhor de 17 para 18 milhões de euros, um pouco melhor da França. Se você fosse o Marcos Braz, se você, torcedor rubro-negro, fosse o Flamengo, o que você faria? Venderia para o Wolverhampton ou venderia para o Lyon da França por 1 milhão de euros a mais? Por que eu estou perguntando isso? Porque o Flamengo pode se queimar. O Flamengo pode ficar na Inglaterra, principalmente, com fama de um time que não cumpre o que promete. Por que você está falando isso, Flasueiro? Vamos lá. A gente teve a situação do Andres Pereira, que o Flamengo comprou e depois não comprou mais, que o Flamengo acertou e depois não acertou mais. E agora você tem a situação do João Gomes. O jogador, teoricamente, já estava vendido. Mas aí, como chegou essa proposta considerada melhor, o Flamengo volta atrás com o Wolverhampton para poder fechar com o Lyon. O que você faria? Manteria a palavra e venderia para o Wolverhampton ou, problema, vamos embora, vende para o Lyon, porque o que importa é o dinheiro. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Então, lembrando, a preferência do João Gomes é ir para o Wolverhampton. O jogador quer cumprir a palavra dele e ir para a equipe inglesa. Comente bastante, por favor. Para terminar o vídeo, daqui a pouquinho, está chegando aqui em Cariacica. Eu estou em Vitória, mas está chegando em Cariacica. Vai chegar em Vitória também. Joga em Cariacica, mas vai chegar em Vitória. Está chegando aqui em Vitória, daqui a pouquinho, o time do Flamengo vai se concentrar aqui hoje. O Flamengo, como eu disse no começo do vídeo, vem com a equipe principal, se concentra aqui hoje, joga amanhã e já volta para o Rio de Janeiro logo após a partida contra o Madureira. Vale lembrar também que está valendo o ingresso solidário, a meia entrada solidária. Os caras colocaram o ingresso a R$ 400,00. Aí todo mundo reclamou, com razão. Aí o que eles fizeram? Um quilo de alimento não perecível, o ingresso sai a R$ 200,00. Que ainda está caro. Ainda está muito caro. Está mais caro, inclusive, do que o ingresso para a final da Supercopa do Brasil. Mesmo sendo meia, está mais caro do que a inteira para a Supercopa do Brasil. Então a gente tem que reclamar. Quando o ingresso fica caro aqui, eu sempre venho, sempre reclamo. Mas entrei em contato com pessoas do Flamengo que falaram, a gente não pode fazer nada porque o mando de campo é do Madureira. E o Madureira que decide o valor do ingresso e o Madureira que resolve toda essa situação. Então, só para explicar para vocês a logística disso tudo, por conta desse valor caro, por conta disso, o Flamengo não tem nada a ver com esse valor caro. Está caro, mas é por conta do Madureira, que é o mandante do jogo de amanhã. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante que você se inscreva. É importante para o nosso trabalho. A gente está aqui. Hoje é um jogo de campeonato carioca e a gente está aqui amanhã. A gente está aqui em vitória e é uma correria danada. A gente não para. É para cima e para baixo o tempo todo. Sempre com muita humildade tentando levar todo o conteúdo do Flamengo para vocês. Daqui a pouquinho, quando o Flamengo chegar, o vídeo da chegada vai estar lá no nosso canal secundário, Redação Nino, e o vídeo vai estar também em nossas redes sociais. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Não deixe de acompanhar a cobertura da chegada do Flamengo aqui. Semana que vem. Flamengo deve jogar terça em Volta Redonda. Não está confirmado, mas deve jogar terça em Volta Redonda. Daí, final de semana, viaja para Brasília. Flamengo volta de Brasília. Tem um jogo na terça, se não me engano, dia 1º no Maracanã. Se eu não me engano, tem um jogo antes ainda do Mundial no Maracanã. E depois, na quarta, o Flamengo viaja para disputar o Mundial de Clubes e a gente vai fazer toda a cobertura para vocês. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Tamo junto. E é nóis.